E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo do ótimo e hoje eu vim aqui desabafar um pouco sobre o trailer de Inumanos, ok? Saiu o trailer de Inumanos que é a nova série misturado com um filme da Marvel, como assim série misturado com filme? Porque os dois primeiros episódios da série vão ser exibidos em IMAX no cinema, nos cinemas e todo mundo vai poder ver, pelo que parece vai ser liberado para todo mundo, o mundo inteiro, ou seja, vai chegar até aqui no Brasil e depois vai ir para a série de TV, vai virar a série de TV, entendeu? Mas os dois episódios serão focados, serão como se fosse um filme e seriam IMAX, ok. Até aí tudo bem. Só que a primeira foto que eles já divulgaram já foi uma merda, me desculpem. Aquela merda daquela foto já foi a... aquilo ali já foi já o... a fazquinha para falar que aquela série seria uma merda. Por quê? Eles não têm que vender isso como uma série, eles têm que vender isso como um filme, ou seja, eles têm que ter visual bom, o visual tem que ser ótimo, lindo, magnífico. E aí vem essa merda daquela foto lá, vem aquela merda daquela foto com os inumanos lá, todo, a família real inteira junto e a merda da peruca da medusa, mano. Caramba, que merda é aquela? Aquilo ali dá para perceber claramente que aquilo ali é uma peruca. Quem é que não conseguiu perceber isso, ok? Mas ainda isso daí não é o pior de tudo, não é o pior de tudo. Ainda tem algumas coisas ruins. Como por exemplo, aonde estão os inumanos feios. Feios para nós. Porque na sociedade dos inumanos, os inumanos mais feios, que visivelmente para nós, que eles são feios, sabe? Cheios de espinha. Uma até mesmo Quinders of S.H.I.E.L.D. mostrou isso com... eu esqueci qual o nome dela, mas mostrou uma inumana toda feia, cheia de espinho. Aquilo para os inumanos, aquilo é lindo, é majestoso, é magnífico. E aquilo tem que ter no filme. E tem que ter. Não é uma coisa que, ah, se precisa ter. Não. Tem que ter. É isso que difere os inumanos dos X-Men. Os X-Men, eles são seres até mesmo bonitinhos que tem poderes. Cabu. São seres bonitos que tem poderes. São pessoas normais que tem poderes. Os inumanos não. Eles são experiências alienígenas. Então, eles tem que ter aquele formato feio, aquela cara feia, deformado, sabe? Com os poderes deles. Mas aquilo para eles é lindo, é magnífico. Aquilo é uma coisa muito, mas muito bonita. Então, isso tem que ter, sim, na série filme, né? Série barra filme. Mais uma coisa eles acertaram nesse filme barra série. Maximus. Maximus vai ser interpretado pelo mesmo cara que faz o Ramsey Bolton. E eu adorei ele. Muito bom. Ele não tá do mesmo jeito atuando com o Ramsey Bolton. Que o Ramsey Bolton, ele tem meio que uns três jeitos, sei lá. Ele parece meio que um animal. Mas mesmo assim, você tem que ter o mesmo ódio. Ou seja, você tem que odiar o Maximus do mesmo jeito que você odeia o Ramsey Bolton. Então, o que melhor fazer isso do que trazer o mesmo ator. Então, parabéns, Marvel. Isso vocês conseguiram fazer de bom. A medusa. Mano, olha só. Eles já erraram com a medusa. Me desculpa, ok? Já começaram errando com a medusa que aquilo ali é uma merda. Me desculpa. A medusa já dos quadrinhos é uma merda. Que é uma mulher que controla os fios de cabelo. Na verdade, eu acho que ela tem alguma coisa telepática, telecinesse. Ela tem alguma coisa assim. Isso tudo bem. É legal. Só que, controlar os fios de cabelo já é meio ruinsinho. Mas mesmo assim, eu queria ver como isso iria funcionar no filme. E o que que eles fizeram? Eles raparam o cabelo da mulher que faz a medusa e colocaram a merda de uma peruca que dá pra perceber. E não tem os poderes dela. A medusa não tá com poderes. Se vocês forem observar, no trailer, ela é capturada por soldados normais. Você está falando sobre betraying seu irmão. Você está falando sobre treason. Não é um dentinho. É um cão que se teletransporta. E se eu não me engano, ele também fala. Eu acho que ele fala e se teletransporta. Uma coisa que eles fizeram certo é deixar o garfinho dele aqui na testa. É legal. O garfinho dele na testa é legal. Quando brilha, ele pá. Tá, some. E o teletransporte dele também é maneiro, já que é diferente dos outros filmes. Nós vimos o teletransporte dele como se fosse Jumper, sabe? O filme do Jumper. Mostra quase como se ele fosse correndo da velocidade da luz. Eu gostei do teletransporte. O garfinho também eu gostei. É que eu acho que também eu sou meio chato porque eu acho muito difícil você não perceber um cachorro gigante que ele é CGI. É, é difícil pra caramba, né? Mas, tudo bem. Aqui eu não leo o CGI, dá pra perceber, mas eu acho difícil não fazer com o CGI. Mas, tudo bem. Legal. Gostei. Dentinho. Parabéns. Dentinho e Maximus. Os melhores personagens até agora. Você vai usar sua voz para matar seu único irmão? Parabéns. Parabéns. Mas, tudo bem. Você fala assim, ah, mas o que tem de problema nessa produção? Primeiramente, eu não sei o que tem de problema na produção. Por quê? Eu ainda não vi o filme, então eu não posso afirmar com certeza que o filme vai ser uma merda. Como por exemplo, eu nunca mais vou criar expectativas nos filmes Porque eu vi o trailer do Quarteto Fantástico, eu vi os dois trailers, eu falei, caramba, meu Deus do céu Que filme animal. A Fox finalmente vai acertar. Ótimo. Legal. Chego no cinema, é a pior merda que eu já vi na minha vida. Eu gastei uma hora e meia da minha vida assistindo o Quarteto Fantástico. Ok, mas estamos falando de irubanos. Então, eu não vou mais colocar expectativas, falar assim, ah, esse filme vai ser bom, esse filme vai ser uma merda Porque, né? Dá nisso. E vai que eu chego lá na sala do cinema e, uau, nossa, o melhor filme do mundo, legal. Eu gostaria que fosse assim. Então é isso aí pessoal, valeu por assistir o vídeo. Mas não fiquem chateados comigo, vocês gostaram do trailer? Deixa aí nos comentários, curte o vídeo e assine o canal. Valeu, falou e até mais.